Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui conosco está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Hoje eu vou estar ensinando para vocês o jeito que eu faço o bolo de cenoura com aquela calda saborosíssima de achocolatado que fica muito boa. Gente, se vocês querem aprender, olha esse bolo. Que bolo lindo! E fora que é uma delícia, pessoal, esse bolo de cenoura com calda de chocolate por cima, todo suculento na hora que corta ele. Gente, eu vou cortar para vocês verem. Olha, vou cortar um pedaço aqui. Que pedaço generoso, hein? Gente, ele fica muito bom, pessoal. Muito gostoso. Bolinha de cenoura colhido aqui em casa mesmo, que eu colhi. Que pedação! Olha isso, gente. Olha para isso, pessoal. Que delícia! Fica muito bom. Olha para isso aqui. Gente, olha a suculência desse bolo, pessoal. Olha, fica macio, macio. Bem fofinho. Ó, amarelinho. Olha aqui como que está de chocolate. Gente, muito bom. Vou colocar mais um pouquinho aqui de chocolate aqui por cima da calda, né? Ó, que delícia! Que delícia, gente. Olha para isso. Então, se vocês querem aprender essa receitinha fácil, rápida e simples, gente. Não é bicho de sete cabeças, não. Você pode fazer isso aí em casa. Você mesmo. É rapidinho, você faz. Fora a... Fora que a família vai adorar isso aqui, ó. Comer um pedacinho de bolo de chocolate... De cenoura com calda de chocolate, meu povo. Pensa na gostosura que fica isso. Fica muito bom. Eu vou experimentar aqui bem um pedacinho aqui. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Hum! 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 Muito bom, pessoal! Vocês querem aprender? Então, vem comigo, meu povo! Pessoal, vamos tirar nosso ingrediente aqui, principal, para a receita. De bolo de cenoura. Então, vamos colher a cenoura. Vamos ver... Como está? Vamos ver essa. Essa acho que está fininha. Vamos ver. Essa aqui. Essa parece que está boa. Ó. Tá ótimo. Ó. Escolhi mais uma. Vamos escolher essa, ó. Ó. Pronto. Vou fazer o bolo de cenoura com duas cenouras. Vamos lavar aqui. Pessoal, aqui estão os ingredientes do nosso bolo de cenoura, tá bom? Ó. Temos aqui 100 ml de óleo. Dois ovos. Estou usando duas cenouras média, tá? Três xícaras de farinha de trigo. E uma xícara e meia de açúcar. E vamos estar usando o fermento. A minha forma já está untada. Ali está o liquidificador. E aqui está a vasilha que eu vou estar colocando para poder mexer a farinha. Bom, pessoal, eu vou estar colocando agora os ingredientes aqui no liquidificador. Vamos colocar os líquidos primeiro, né? Os dois ovos. O óleo. A cenoura. E o açúcar. Agora eu vou bater esses aqui primeiro. Depois eu vou acrescentar a farinha. Não vou colocar a farinha aqui no liquidificador não, tá? Vou estar colocando só esses aqui mesmo no liquidificador. Agora vamos despejar o líquido aqui na vasilha. Vocês batem cinco minutos para poder liquidificar bastante a cenoura, tá bom? Agora eu vou colocar a farinha e vou mexendo. Vou colocando aos poucos e vou mexendo, tá bom? Agora eu vou colocar a farinha e vou colocando aos poucos, tá? Aqui tem três xícaras de farinha de trigo. Vamos ver se vai usar toda. Ah, já, já tá. Já ia esquecendo. Nesse momento aqui você já acrescenta o fermento em pó. Coloco uma tampinha dessa de fermento em pó. Bem cheia. Opa! Tá vendo a sujeira? É normal. Vamos colocar mais um pouco. Vamos lá. Ó, não vou usar a outra. Então, no caso, eu usei só duas xícaras de farinha de trigo, tá bom? Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Tudo certinho aí pra vocês. Ó, pessoal. Bati ela bem, bem batidinha. Lembrando que, como eu coloquei só duas cenouras médias, não usei as três xícaras de farinha de trigo, não, tá bom? Vou deixar na descrição tudo certinho. É por isso que você vai colocando a farinha de trigo aos poucos, porque se der o ponto, aí você já para com a farinha, tá? Não acrescenta mais farinha não, senão vai ficar, a sua massa vai ficar seca. Agora aqui eu vou estar transferindo pra minha forma que já está untada e enfarinhada. Pessoal, o bolo já assou, tá? Agora vou esperar, deixar ele quietinho aqui, esperar ele esfriar. E agora nós vamos pra calda, tá bom? Vou fazer a calda de chocolate. De achocolatado. Aqui está a vasilha que eu vou estar usando. E aqui está os ingredientes. Uma colher de manteiga ou margarina. Quatro colheres de toddy. Eu vou estar usando o toddy aqui hoje, tá bom? Quatro colheres de toddy. Você pode usar o chocolate, o cacau, o chocolate 100%, 50%. Você decide. Só que como eu tenho o toddy, eu vou estar usando o toddy, tá? Quatro colheres de toddy. Meia xícara de leite. Uma caixinha de creme de leite. E uma caixinha de leite condensado. Tá bom? Repetindo. Uma colher de manteiga ou margarina. Quatro colheres de sopa de toddy achocolatado. Qualquer achocolatado que você tiver. Meia xícara de leite. Uma caixinha de creme de leite. E uma caixinha de leite condensado. Vou estar colocando aqui a manteiga. O leite. O leite. O achocolatado. Toddy, né? E o leite condensado. Enquanto eu faço a calda aqui, o bolo está esfriando. Pra gente poder despejar essa calda deliciosa naquele bolo de cenoura, gente. Pensa como que está esse bolo. Muito bom. Agora vamos levar ao fogo. O creme de leite vocês não colocam agora, tá? Nessa etapa aqui não. Você coloca depois que já estiver pronto esse aqui. Aí você só acrescenta o creme de leite, tá bom? Que agora o segredinho é só mexer. Mexer até a manteiga dissolver e ferver. Quando levantar a fervura, você desliga o fogo. E coloca e acrescenta o creme de leite. Não deixa ele reduzir muito, não. Porque senão ele vai ficar em ponto de brigadeiro, tá bom? Esse aqui é o falso ganache. Aí vai... Se você deixar ele ferver muito, ele reduz bastante, aí fica ponto de brigadeiro. Aí eu vou deixar ferver aqui. Deixar ferver bastante. Dissolver esse aqui na hora que estiver fervendo. Desculpa. Vou dissolver esse aqui. Assim que começar a ferver, eu já volto com vocês aqui pra mostrar o ponto, tá bom? Ó pessoal, já ferveu. Ó o ponto, tá vendo? Aí agora vocês desligam e acrescentam o creme de leite. Meia caixinha. Vamos ver. Aqui é pra tirar mais... Quebrar mais o doce. Acrescenta o restante. Uma caixinha de creme de leite, tá? Aí é só mexer mais um pouquinho. E deixar esfriar um pouco pra poder despejar lá no bolo. Aí na hora que for colocar lá no bolo, eu volto com vocês. Ó pessoal, o bolo já está pronto. Agora eu vou... Já deixei ele esfriar. Ele amornar, né? Aí eu vou só fazer uns furinhos assim com a faca, ó. Pro... Pra calda de chocolate entrar no bolo. Se vocês não quiserem fazer isso aqui, não precisa, tá? Tá bom? Só isso, ó. Só isso. E ó. Agora eu vou colocar a calda aqui por cima. Ó. Prontinho. Pessoal, como que ficou? Já terminei de colocar toda a calda de chocolate... De achocolatado aqui. A receitinha vai estar tudo na descrição certinha pra vocês, tá bom? Tá tudo aí certinho. Vou deixar tudo na descrição pra vocês, tá? Pessoal, eu corto ele todinho. Deixo já tudo cortadinho. Porque aqui é só chegar e tirar o pedaço. Pessoal daqui ama esse bolo de cenoura com calda de chocolate, gente. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu vou cortar ele todinho aqui. É só mostrando como que eu faço. Eu já corto ele todo e... E deixo os pedacinhos já tudo cortadinho. É só chegar aqui e pegar. Corto assim e assim. Pessoal, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, pessoal. Uma diquinha. Ó. Se vocês quiserem, vocês já cortam o bolo todinho assim, ó. Antes de jogar a calda. Porque aí a calda vai penetrar mais dentro do bolo. Aí vocês cortam assim e jogam a calda por cima. Aqui já tá o pedaço tirado ali que a minha filha já tá comendo. Aí vocês cortam ele todo, os pedacinhos, e jogam a calda por cima, gente. Vai ficar tudo molhadinho. Esse bolo vai ficar uma delícia. Muito bom. Pega essa dica aí, pessoal. Essa diquinha aí é de ouro. Se vocês quiserem ele mais suculento por dentro, corta tudo primeiro, os pedacinhos. Deixa dentro da forma mesmo. E depois joga a calda por cima. Vocês vão ver que maravilha, gente. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Foi feito com muito carinho esse vídeo pra vocês. Essa receitinha. Eu preparei pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Que papai do céu abençoe a vida, a casa, a família de cada um de vocês poderosamente, tá bom? E os livre e guarde de todos os males e todos os perigos, tá bom? Meus amores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Ah, já ia me esquecendo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar aí no nosso canal, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Beijinhos no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.